Música Saúde e condicionamento físico na academia. Hoje vamos falar sobre o treinamento funcional, que trabalha o corpo sem os tradicionais equipamentos de musculação. Quando se pensa em definir o corpo e adquirir mais resistência, logo vem à mente a musculação. São exercícios seriados feitos em aparelhos, administrando o peso colocado para que o corpo se discipline a aumentar a massa corpórea. Marcos relata que grande procura pela estética, mas que é preciso priorizar a saúde. Hoje a estética está muito em alta, então o pessoal procura muito a estética. Mas nós priorizamos sempre, falamos para o nosso aluno o seguinte, olha, tu procurando a estética, muitas vezes tu abre mão da saúde. Então se tu vir procurar a saúde, tu vai encontrar a estética também. Porque para te encontrar a estética por si só, muitas vezes tu vai por outros meios, pode ser por meio de medicamento ou dietas muito restritivas, as quais vai ser uma agressão ao teu organismo. Então tu vindo procurando uma saúde, dificilmente tu vai te machucar, te lesionar, e tu vai ter os teus resultados também, sem expor a tua saúde a algum risco desnecessário. Mas muitas pessoas que já fizeram musculação, ou mesmo aquelas que procuram se exercitar fora dos aparelhos, vão para o treino funcional. Um treino com foco em movimentos naturais, como puxar e empurrar, que também pode gerar hipertrofia fora dos moldes e eixos guiados pelas máquinas de exercícios. Daniel, além de ensinar, também pratica o treinamento funcional e explica a diferença desta modalidade. E a grande diferença deles é que no funcional a gente aprende muito a movimentar o corpo de forma correta. E na musculação o pessoal já pensa em quantidade de movimento, mais movimento para maior queima calórica. E no treinamento funcional a gente visa mais em mobilidade, mobilidade articular. Com equipamentos mais dinâmicos, como o TRX e o kettlebell, é possível se exercitar com muito movimento, e o corpo todo é trabalhado de maneira efetiva e natural. Assim é o treinamento funcional, resgatando os movimentos corporais, livre das métricas tradicionais. Sábado, iniciou o primeiro circuito de vôlei de praia em Novo Hamburgo. O torneio acontece na Prata da Juventude, no bairro Santo Afonso. Os jogos tiveram início às 8 horas da manhã e o Dia de Sol colaborou para a realização da primeira etapa do circuito. São 26 duplas inscritas no campeonato, sendo 10 femininas e 16 masculinas, que vão disputar 11 etapas, uma a cada mês até o final do ano.